Três veículos se envolveram em um acidente de trânsito na noite deste domingo, neste cruzamento. Apenas uma criança que estava no gol sofreu ferimentos leves e precisou ser socorrida por terceiros. Os envolvidos na colisão disseram que a caminhonete seguia pela rua São Borja e ao chegar no cruzamento com a perimetral sudoeste, invadiu a preferencial e atingiu o gol que trafegava sentido ao parque universitário. O táxi que seguia rumo ao BR-163 foi colidido na sequência. Eu vim subindo na perimetral e o rapaz do gol ia subindo, ia descendo. E a caminhonete veio de lá da rua e invadiu a preferencial. Aí bateu nos dois, bateu no gol e o gol bateu em mim. O motorista do gol, que não quis se identificar, apresentou a mesma versão à polícia. Em entrevista, ele afirma que conversou com o motorista da caminhonete, que justificou a invasão da preferencial. Diz ele que não tinha freio. Na caminhonete não tem freio, né? Aí bateu, tava ele, minha esposa, meus dois filhos. O carro tem seguro? Não tem seguro, não. Comprei agora, tem um mês, moço. Vai fazer um mês que eu tô pagando esse carro. Conversou com ele pra ver se vai fazer um acordo? Não, vamos conversar com ele mais tarde pra ver se vai fazer um acordo, né? Todas as versões serão investigadas. Até porque, para a polícia, o condutor da caminhonete não confirmou a falta de freio. Mas sim, a de atenção. Nesse caso hoje, o senhor da caminhonete não verificou a placa de par. Segundo ele, mora no sítio, não tá acostumado, achou que a dele era preferencial. Aí ele invadiu a perimetral aqui, onde um táxi mais o outro veículo veio a colidir com o mesmo, causando danos materiais nos três veículos. Percebeu alguma coisa diferente nele? É imprimida ou não? Aparentemente, nenhum deles apresenta sinal de embriaguez, nem odor etílico. Agora a gente vai estar confeccionando o boletim de ocorrência pra que sejam tomadas as demais providências.